Todos sofreram as consequências da guerra. Todos os cantos do mundo foram afetados. A determinação humana nos fez lutar. Nós todos viemos de diversas partes do mundo. Os inocentes, os arrogantes e os corajosos. Achávamos que a guerra seria o nosso ritual de passagem. Uma grande aventura que seria o ponto em comum da nossa jornada em busca da glória. Porém, em vez de aventura, encontramos medo. E na guerra, o único ponto em comum é a morte. A guerra, o único ponto em comum é a morte. A guerra, o único ponto em comum é a morte. A guerra, o único ponto em comum é a morte. É o Frederic Bishop? Oh, Deus. Ei, você é o Frederic Bishop? Não. Sinto muito, ele morreu. Mas esse não é você na foto? É o que parece. Jack Foster. Eu sou o seu novo subordinado. Não, não é. Você precisa tirar esse garoto de cima de mim. É claro que não. Ele veio até aqui só para ver você. Frederic Bishop, o orgulho da Austrália. Ele até mentiu sobre a sua idade para ser recrutado. Sabe o código maior? Sim. Ótimo. Siga-me. Que desastre. Nossa primeira onda nem teve chance. Olha só as defesas deles. Como é que vamos tomar a praia? Temos nos encuraçado dessa vez. Tampe os ouvidos, garoto. Vão fazer muito barulho. Envie essas coordenadas. E agora? hora de ir. Oh, onde pensa que vai? Com você. Ajuste a arma. É certo, você fica aqui. E só vai avançar com o comando da retaguarda quando eu soltar o sinalizador. Sim, senhor? Sim, senhor. Tente não se meter a apuros. Tenho de chegar ao topo da praia. Droga! Aqueles quartos vão ser massacrados! No! Não! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sim. Meu Deus! Vamos, rapazes, lá em cima! Vamos, rapazes, lá em cima! Vem, aqui em cima! No ch award àquele chute em buraco! Começam os gars! No chute em cima! Vamos, rapazes, lá em cima! Vamos, rapazes, lá em cima! Vámonos! Vámonos! Puxa, garota! Vámonos! 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 Marl! Vámonos! Puxa! Vámonos! Temos que avançar até aquele mirante. Temos que avançar. 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 Temos. Temos. Temos que avançar. 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 E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?